Saudações astronômicas, meu nome é Daniel, eu sou do curso de Física Bacharelado e você está no canal do Observatório da UFSCar. Hoje falaremos de Cláudio Ptolomeu, um dos nomes mais conhecidos e respeitados do meio científico, com diversas contribuições para a astronomia. Para saber mais sobre elas, assista o nosso vídeo sobre astrônomos notáveis. Apesar do nome Cláudio ser proveniente de Roma e o nome Ptolomeu da Grécia Antiga, acredita-se que Cláudio Ptolomeu nasceu em Tebaida, no Antigo Egito. Um dos astrônomos mais famosos do século II, teve diversas contribuições na geografia, matemática, física e até astrologia. Em estudos geográficos, Ptolomeu foi o primeiro a utilizar linhas de latitude e de longitude para descrever um único ponto na Terra. Com isso, ele foi capaz de escrever um livro que descrevia o mapa mundial naquela época. Os mapas de Ptolomeu cobriam 180 graus de longitude das Ilhas Canárias até a China e 90 graus de latitude do Ártico até as Índias Orientais. Cristóvão Colombo e Magalhães utilizaram destes mapas para suas viagens iniciais. A noção de posicionamento da Terra foi imprescindível para Ptolomeu conseguir calcular a posição do Sol, da Lua e de outros planetas, assim como o nascer e o pôr de estrelas e o eclipse do Sol e da Lua. Esses dados são usados até hoje como moldes para tabelas astronômicas. Pouco se sabe sobre a vida de Ptolomeu, exceto pelo que conseguimos deduzir sobre suas anotações. Ele contribuiu para a música, criando uma escala musical baseada em proporções matemáticas precisas e também para a matemática, criando uma das tabelas trigonométricas. Ele também escreveu sobre a física nas áreas da ótica e da mecânica. Seu primeiro grande trabalho na astronomia foi o Almagesto, que contém relatos sobre observações das estrelas feitos no primeiro quarto do século anterior. No Almagesto também temos uma coletânea de estrelas organizadas pelo brilho em escala logarítmica. Ao fazê-lo, ele juntou as suas próprias ideias com as ideias de Aristóteles e de Parco, que fundaram a teoria geocêntrica. O Almagesto conta com um catálogo de estrelas, que é ancestral do catálogo de Parco. Conta com 48 constelações e 1022 estrelas. Porém, ela não cobre o céu todo, somente o céu que Parco podia ver. O Almagesto contempla as 12 constelações conhecidas dos signos do Zodíaco. Elas contam com desenhos de figuras mitológicas gregas e misturam astronomia e astrologia, filosofia e ciência, e ajudam a explicar e dar um propósito para a existência dos povos antigos. Ptolomeu percebeu que a posição relativa das estrelas era a mesma, variando de cada observador. Com isso, ele conseguiu nomear diversas de suas constelações. É importante ressaltar que o nome das constelações não se deve somente ao seu formato, mas sim também a mitos e lendas de épocas. Algumas das suas constelações são conhecidas até hoje. Por exemplo, peixes, ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, ofílco, sagitário, capricórnio e aquário são as constelações que formam o Zodíaco. Algumas religiões afirmam que essas constelações são capazes de prever o futuro ou influenciar na vida das pessoas. O que podemos afirmar de fato é que todas essas constelações são imprescindíveis para o estudo da astronomia. A constelação de Potro, ou Cavalinho, a Ecoleus, fica no Hemisfério Norte e com exceção do Cruzeiro do Sul, no Hemisfério Sul, ela é a menor constelação que conhecemos. A constelação de Áquila, a Águia, é formada por um grupo de estrelas que formam o formato de um pássaro e a sua estrela mais brilhante é conhecida como Altair, que provém de Águia, em árabe. A constelação de Cetus, o monstro marinho, é a quarta maior constelação que podemos ver no nosso céu e ela recebe esse nome por causa de monstro marinho ou grande peixe, vindo do latim. Em toda a Europa, Oriente Médio e Norte da África, o Almagesto é o único tratado sobrevivente de astronomia. Porém, o quanto o Almagesto é original, a gente não consegue determinar devido a todos os outros documentos astronômicos terem sido perdidos. No entanto, o que não pode ser contestado é o domínio da análise matemática que Ptolomeu fez. Seu modelo de Sistema Solar e de Esferas Celestes foi um refinamento de modelos já feitos por astronomas gregos. Além disso, a principal contribuição de Ptolomeu foi a maneira como ele conseguia descrever o movimento dos astros no Sistema Solar, o que foi extremamente necessário para conseguirmos modelar o Sistema Solar atualmente. O modelo do Sistema Solar de Ptolomeu afirmava que a Terra não era somente o centro do sistema, mas sim o centro de todo o Universo. Os planetas possuíam uma órbita circular, chamada de epiciclo, e uma órbita maior, chamada de deferente. Já as estrelas, elas orbitavam ao redor dessas deferentes e uma órbita maior ainda. A fama de Ptolomeu não veio só por causa de suas descobertas, mas em grande parte pelo grande resumo que ele fez de tudo que se conhecia de astronomia até então. Ele insistia que o movimento dos astros celestes deveria ser descrito como movimentos circulares uniformes, porque era assim que rodas e engrenagens funcionam. Para fazer com que os astros pareçam estar acelerando e desacelerando, Ptolomeu usou de três truques. O primeiro já foi citado, é o epiciclo. O segundo truque foi retirar o observador de dentro do círculo para uma posição excêntrica. E o terceiro truque é conhecido como equan. Para indicarmos o quanto o modelo de Ptolomeu é preciso, planetários modernos utilizam engrenagens e motores para recriar este modelo, fazendo com que o céu tenha uma aparência de uma terra estacionária. O modelo de Ptolomeu foi adotado por teólogos medievais, e ele era até o século XIV conferido como o único modelo correto. Nenhum outro modelo que retirava a Terra do centro do universo era considerado certo. Ainda que ao longo dos séculos, estudiosos e pensadores como Aristarco de Samos e o Pitágoras trouxeram explicações contra o geocentrismo, foi apenas no século XVI que com os estudos de Copérnico e depois confirmado por Galileu que o modelo heliocêntrico começou a ser aceito. Ao longo do século XVII, Kepler resolveu os últimos impasses e apresentou que as órbitas não eram na verdade circulares, e sim elípticas. Porém, isso é um assunto para outro vídeo. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí